Música Música Até porque minha rima desmembra Ô camarada rima eu ela agora Porque quando eu faço rima geral lembra Geral lembra essa é a semelhança Logicamente quando você rima Cê fala que isso deixa na lembrança Só que eu tô nesse solo sagrado Dele hoje cê sai enterrado A sua rima ela é de lembrança Mas o meu legado ele é eternizado Ele é eternizado Meu parceiro tá ligado Que você não é nada Que é pra tripo da antitórdia Você virou piada Aqui na mano Aqui tridente até estrala E vem peitar Só que não tá de certo De verdade sua mente é vazia Cê rimando desse jeito Falar que ele é piada mano Pura hipocrisia Já que eu tô fazendo um freestyle Onde a mídia tá em escassez Onde eles lembram a rima que eu fiz Só não lembrar qual MC que fez Por isso agora o verso é frequente Por isso eu falo nossa rima é a memória Eles vai lembrar sempre Cê não entendeu camarada Por isso que eu mato no tri É a memória Porque se não tivesse lembrança Cê não lembrava o porquê cê tá aqui Eu lembro porque eu tô aqui Então me acompanhe Eu tô aqui mano Pela minha quebrada Também tô aqui pela minha mãe Cê quer saber porquê que eu tô aqui Só que cê sabe que hoje você cai Se eu tenho ciência do porquê que eu tô Eu também tenho ciência do porquê cê vai Não sei porquê cê vai Mano, tipo negrana Quanto apagado pai Amigado parceiro que você não é nada Mano, piada mortal Quer bater de frente Hoje eu te levo pra Fortal Piada mortal Pra mim você que é piada Cê é tipo o Coringa Eu sou Dando medo igual Batman Quando dá risada Sabe qual que é o seu problema Cê falando somente de lembrança Eu sou como aquele filme O brilho eterno de uma mente sem humerança Fechou Com as palmas, palmas, palmas Batalha da Leste Round nunca termina em silêncio aqui na Batalha da Leste Certo? Independente de qual seu Vamos lá Gerado Vamos lá Gerado E 3, 2, 1 1 a 0 Pra dupla do meu mano Buba Hayato e Buba Hayato e Buba É isso mesmo Mas vamos aí Eu vou pegar água com os moleque Piada, solta mais uma pra nós aí E solta mais uma pedrada Sem maldade Sabe por quê? Sabe por quê? Ah, foi importante Porque é tudo que vai Volta Então bota você naquela vibe máxima de piada Foi Foi com as mãos levantadas É, foi com a mão levantada Foi com a mão levantada Hein, jornalês? Se lembra do papo duro aí Por lá Levanta a mão aí em geral O lado da batalha também é batalha E aí, DJ? E aí Aí você está Já está E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ou você cansa, caça sua caça, caça você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ou você cansa a caça sua caça te caçará Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Na minha frente eu encontro esses propotentes que é ineficaz Sabe que eu tenho nível, isso é evidente, pro seu raiato é eficaz Se o grito é do caçador, hoje você já vai perder rapaz Pro seu azar a mente é predador, pra esse cara que mente presa demais Presa demais, mano, tá ligado? Você fala que é capaz, mas nunca será Hoje eu te mostro que hoje, eu e o Thorza, vamos tá lá Quando você tenta bater de frente, mano, hoje você vai acabar Como você fala que eu não sou capaz, sendo que de Deus aqui eu sou filho Ou seja, eu nasci, não fui capaz, mas ele capacitou o escolhido Por isso mesmo sua mente tá presa, já que falou aqui meu aliado Ou seja, isso daqui é aquele filme, Predador vs. O Alinhado Aí depende, eu vou te falar, sério mesmo que com ser humano Agora você quer vá, que quer vim caçar, você que vai perder Ô camarada, você é prepotente na cadeia alimentar Eu prefiro ser macaco que caça, né? Por, você é o mais inteligente Você não é mais inteligente, você é imaturo Quem se acha inteligente demais? Na verdade é só um burro Falou de cadeia alimentar, só que você não é periferia Se isso é cadeia alimentar, eu sou Masterchef novo todo dia Você é inteligente, quem está humano? Eu faço uma levada potente Eu sou o possendo e mano, hoje eu trago o meu tridente Eu sou Dante, vim do inferno e sabe que eu vou matar Esses dois idiotas, cê sabe parceiro que eu vim pra rimar Por isso mesmo cê sabe que eu realismo Cê é o Dante, eu sou Alighieri, eu sou o seu guia pra esse turismo Já que é assim, irmão, cê fala até de macaco Macaco não mata macaco, mas ser humano mata o irmão Ó que fita, ó que fita, preservada Ó que fita, desperdiça, desperdiça, desperdiça ou a vaga Você quer até vir falar de Masterchef? Esse que é o seu problema Tô fazendo um flowzinho de um degaço arrombado Olha o pau, só tempera é na cena E... palmas ao Nanete Mais um ano que eu me enxergo Vamos lá, jurados Em três... Jurados em três, dois, um Meu parceiro Hayato e Bulba para a próxima fase certo Mas valeu pros moleques de também Certo pra me dar papo resto Certo pra me dar papo resto Certo pra me dar papo resto